Por favor, Mateus capítulo 13, os versículos são 31 a 33. Estou expondo também uma série, a série de parábolas, as parábolas de Jesus. E hoje quero pensar nestas duas parábolas, do versículo 31 ao versículo 33, porque elas estão muito próximas da mensagem de atos dos apóstolos, que nós também temos trabalhado em outra série. O nascimento da igreja e todas as implicações do nascimento da igreja. Aqui nós temos uma ideia muito segura, muito bonita, uma ideia muito profunda, muito intensa do cristianismo, do reino de Deus, do plano redentor de Deus. Eu tenho dito, tenho pensado, acho que não estou sozinho nesse pensamento, mas também não é um pensamento unânime, que as igrejas podem fazer o que quiserem, que igrejas podem fazer o que quiserem, mas que o cristianismo não pode fazer o que quiser, que o cristianismo dentro do reino de Deus não pode fazer o que vier a pensar, não pode ser uma expressão da imaginação de pessoas. Igrejas são iniciadas, interrompidas, crescem, diminuem, muitos tipos de igrejas, mas cristianismo um tipo só. Cristianismo um movimento ancorado, dirigido, um movimento instruído, destruído, um movimento seguro, um movimento sustentado pelas mãos daquele que dirige os destinos. Então, é nessa linha de raciocínio que eu quero trabalhar com essas duas parábolas, as parábolas do grão de mostarda e do fermento. Leiamos. Outra parábola, Alies propôs, dizendo, Diz-lhes outra parábola, O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha até ficar tudo levedado. Queridos irmãos, olhando para o conjunto de parábolas que Jesus pregou, muitas delas aqui no capítulo 13, E, de acordo com o que o reverendo Herley leu no início do nosso culto, Jesus, ao contar parábolas, sempre tinha um sentido, sempre tinha uma mensagem. E a mensagem das parábolas sempre foi uma mensagem muito forte, uma mensagem que não é só um contar de um fato, mas uma mensagem para pensar, uma mensagem que leva àquele que entendeu a parábola, porque os textos mostram que nem era intenção de Jesus que todos entendessem. Mas aqueles que entendiam a parábola, aquilo era para ficar na mente deles. O sentido, o que é que Jesus queria fazer, a eloquência da explicação de uma parábola é de uma intensidade marcante. Essa é a ideia, ou pelo menos uma das ideias ao se contar uma parábola. Quando Jesus contou uma parábola, a parábola dos dois filhos, que eu expressei brevemente em um dos nossos PGs nesta semana, em um dos nossos pequenos grupos, quando Jesus disse que um homem tinha dois filhos e ele pediu para que um fosse trabalhar na vinha, e ele disse, sim, eu vou, mas não foi. E depois Jesus pediu ao outro para trabalhar na vinha, e o outro disse, eu não quero, mas depois, arrependido, foi, o que Jesus estava querendo dizer ali, é que as aparências podem enganar. A aparente obediência do primeiro filho parecia, demonstrava uma boa educação, mas ele desobedeceu, desonrou, tanto que a desonra chega na lei, num dos mandamentos, honra o teu pai e a tua mãe. Então, uma simples desobediência fere um dos mandamentos. Ao passo que o outro, que não estava com a intenção de trabalhar na vinha, arrependido, foi. Mostrando que Deus, nos seus planos, trabalha na mente humana, levando, até mesmo quem, aparentemente, não tem uma vida tão coerente com a obediência, com as instruções de Deus, a se arrepender, voltar atrás, fazer o que é certo. Sabe por quê? Porque Jesus queria dizer lá na parábola dos dois filhos, que os fariseus, os religiosos, aparentavam uma religião muito tranquila, muito certa. Mas, prostitutas e publicanos, que aparentemente eram desprezados por todos, talvez estivessem se arrependendo. E por isso Jesus diz, não se assustem. É possível que eles vos precedam no reino dos céus. É ou não é para qualquer fariseu? É ou não é para qualquer saduceu? É ou não é para qualquer religioso? Pensar, foi Jesus que disse que toda religião aparente é possível que não seja o caminho do céu. Uau! Pensa nisso. Você fala, não posso ter uma religião aparente. Então note o conceito profundo e cortante da pregação de Jesus. Assim, aqui, também tem uma mensagem. E tem uma mensagem, uma mensagem de consolo, uma mensagem de segurança, uma mensagem de proteção, uma mensagem de provisão, uma mensagem que nos leva a pensar na beleza do reino de Deus. Reino de Deus tão desprezado, reino de Deus imperceptível a tantos, reino de Deus desconhecido, mal entendido por outros, reino de Deus conectado a uma ou outra religião, uma ou outra denominação na mente de quase todos. Reino de Deus, que é esse reino de Deus? Jesus conta nessas duas parábolas ou expressa uma forma do reino de Deus. E a primeira é a parábola do grão de mostarda que é tão pequeno, mas tão pequeno, que é a menor das sementes, como diz aqui no texto, mas que lançado à terra, ao germinar na terra, dá origem a uma árvore que fica muito grande e então há um contraste entre a menor semente com a maior das árvores. E o que será que então Jesus queria falar com isso? Certamente Jesus queria dizer a Roma poderosa, aos sistemas, os sistemas de inteligência do seu tempo, a cultura dominante do seu tempo, aqueles que dirigiam a existência da sua época, obviamente, como se não tivesse um Deus sobre eles, como se não precisassem prestar contas a ninguém. Jesus estava querendo dizer, vocês verão a expansão, vocês verão o que o reino de Deus será, vocês verão. E então faz essa analogia, usando coisas simples, uma delas, o nascimento de uma planta, uma mostardeira que vem de uma semente muito pequena. E então uma árvore cresce e ela passa a ter uma missão, essa árvore. Eu me lembro na minha infância, talvez com uns 13 anos, 12 ou 13 anos, lá no interior de Santa Catarina, uma vez, nossos pais nos levaram para visitar um tio nosso. tio Artemio e ele mora em um dos lugares mais montanhosos de Santa Catarina e então meu primo, mesma idade que eu, o Ney, me convidou, vamos para o campo, vamos para os matos, vamos conhecer, vamos passear um pouco, vamos andar por aí e nós saímos e em determinado momento começou a pingar, começou a chover e então, e agora, como é que faz? Para onde vai? Um campo aberto, invernada, de bois, para onde vai? E o Ney disse, vamos correr, vamos correr que atrás da coxilha tem uma jabuticabeira e então nós podemos nos esconder da chuva forte lá e realmente nós fizemos isso e corremos e a chuva ia aumentando mas antes que estivéssemos molhados achamos a jabuticabeira ficamos embaixo e além de nos proteger da chuva cortante ainda ficamos ali provando de jabuticabas maduras deliciosíssimas que tenho saudade até hoje. Meus irmãos, uma árvore no meio do caminho às vezes é tudo que nós precisamos uma árvore para nos esconder da chuva forte do frio intenso do calor é tudo que nós precisamos é dessa forma que o reino de Deus se apresenta a um tempo desértico como sempre é uma árvore no meio do caminho onde os pássaros se aninham onde talvez possamos aqueles que estão debaixo dessa árvore podem usufruir das benesses de uma árvore agora vale a pena ressaltar que se o reino de Deus é uma árvore no meio do caminho que pode ter um fruto saboroso para desfrutar ela não é um hotel cinco estrelas ela é uma árvore ela é uma árvore que talvez alguém que chegue de uma chuva forte como Ney e eu talvez ao entrar debaixo dessa árvore imagine nenhum pingo cairá mais em mim porque eu estou debaixo dessa árvore e aqui tudo é protegido prometeram para mim que este lugar nada de ruim acontece eu quero lhes lembrar que uma árvore no meio do caminho não é uma suíte do Otton Palace na praia de Copacabana ou do Copacabana Palace no Rio de Janeiro uma árvore no meio do caminho para aqueles que para aqueles que se enganam não é tudo e por isso muitos dentro do cristianismo talvez não se sintam tão confortáveis acontece que a árvore no meio do caminho ela está para o socorro para a provisão em relação ao descampado em relação a chuva em relação ao momento em que nós estávamos prestes a nos molhar ou ao vento nos cortar ou ao sol tirar a nossa condição de sobrevivência a árvore no meio do caminho não é a garantia plena de que absolutamente mais nada nos acontecerá alguns pingos passarão pelas folhas talvez até algum galho possa cair no nosso lado ou possa até nos assustar eu falo isso para prevenir aqueles que se enganam redondamente quando acham que estar no cristianismo é um tipo de bolha é um tipo de proteção plena em relação a degeneração da natureza em relação a degeneração do caráter das pessoas não porque se for assim muitos ficam muito descontentes dentro do debaixo dessa árvore dentro do reino de Deus porque eles acham eles pensam que eles estão numa super suíte presidencial e precisam ser atendidos por garçons por mesas fartas de inúmeros tipos de frutos salgados e doces não o cristianismo não é o supra sumo do consumismo o cristianismo não é a garantia dos meus desejos atendidos não o cristianismo é uma coisa mais real o cristianismo é um tipo de proteção é um tipo de auxílio o cristianismo é um tipo de salvaguarda contudo é uma árvore é uma árvore que aninha pássaros e aninha transeuntes peregrinos é uma árvore que protege mas que você ali dentro precisa estar consciente você sabe que você está protegido das coisas mais complicadas mais terríveis mas você ainda vai sofrer algum tipo de resquício de uma chuva forte debaixo de uma árvore entender isso é muito produtivo para quem quer viver escolheu viver escolheu desfrutar dos benefícios da provisão de Deus em tempos difíceis a parábola do grão de mostarda talvez nos leve a compreender que aqueles que já desfrutaram da do auxílio da bondade da misericórdia da graça da provisão de Deus de encontrar uma árvore no meio do caminho verão outras coisas mais acontecerem o reino de Deus não parou de crescer a árvore continua a crescer a árvore ainda é lugar para abrigar mais gente então o reino de Deus é aquele lugar que sempre cabe mais um o reino de Deus é aquele lugar que nunca está cheio coisa boa me lembro voltando novamente a minha infância eu acho que é por causa do frio meus irmãos hoje eu estou lembrando de geadas lembrando de mãos geladas lembrando do sul do nosso Brasil e eu me lembro de um outro fator que não tem a ver com árvore mas tem a ver com auxílio com segurança com conforto eu com 15 ou 16 anos trabalhando fora já aos sábados à tarde eu terminava concluía meu trabalho na prefeitura municipal de modelo no oeste de Santa Catarina e ia para a nossa cidade uma vila na época chamada Bom Jesus do Oeste e eu me lembro como era prazeroso eu no ponto de ônibus no ponto de ônibus esperando o ônibus chegar cada vez que o ônibus apontava lá ao longe uma estrada de de calçamento nem asfaltado lá ao longe quando apontava o ônibus que sensação boa o ônibus está vindo para entrar me assentar ir pra minha casa meus irmãos se não tivesse o ônibus eu não iria pra casa se não houvesse se quebrasse e pra quem mora ou já morou no interior sabe que não é muito raro o ônibus quebrar esse mesmo ônibus já me deixou na mão algumas vezes mas como era bom vê-lo vindo porque quando aquele ônibus chegava e eu adentrava e assentava em uma das poltronas eu ia feliz pra minha casa porque algo foi provisionado porque algo foi trazido para que eu experimentasse conforto bom mas não era uma BMW 325i não era uma Mercedes-Benz C180 turbo era um ônibus Mercedão 1113 batendo tudo mas eu ia pra minha casa o que eu estou querendo dizer com isso é que o reino de Deus ele é pra vida real pra pessoas reais pra pessoas como nós então nós não podemos pensar estamos no reino de Deus estamos dentro do cristianismo estamos debaixo de uma árvore está chovendo lá fora e a gente ai meu Deus pingou pingou aqui quem é que vai limpar irmãos irmãos santo Deus e eterno pai teu povo congregado debaixo da árvore irmãos o reino de Deus não é pra essas idiosincrasias o povo de Deus não é pra esse tipo de pensamento o reino de Deus não é pra esse tipo de defesa de inconstância de raivas de ódios muitas vezes porque o pingo passou da folha e caiu nele o reino de Deus é um local para a gente que vive a realidade do seu tempo nós somos peregrinos andando por um caminho e uma árvore está no meio do caminho a linha de tudo inclusive a nós mas preserva-se a realidade daquele momento o tempo é feio a chuva ou o sol ardente são extremos da condição humana para que ela suporte e Deus dá uma árvore essa árvore para alguém com um senso de realidade é motivo de gratidão é motivo de ver a provisão de Deus é motivo de dizer que lugar maravilhoso venha venham vocês que estão andando pelos caminhos que estão molhados das chuvas que estão surrados pelas pedras que estão perdidos sem alimentos venham o reino de Deus é assim por isso aqueles que estão dentro do reino de Deus se alegram propagam gritam a plenos pulmões aqui é um bom lugar venham para este lugar mas eles nunca podem pregar o irreal eles precisam pregar que o reino de Deus é um local é um local da provisão de Deus mas não é um local do atendimento de todos os desejos dos peregrinos é um local para proteção das coisas mais difíceis mas não é um local de exigências não é um local para pensar que aquela árvore no meio do caminho deve ser porque eu quero que seja impermeável a qualquer gota de chuva que venha a cair ela não é ela é só uma árvore é um ponto crítico para nós para pensarmos sobre o quanto somos agradecidos a Deus pela provisão que ele nos deu o quanto vivemos agradecidos por ter uma árvore onde podemos nos abrigar e o quanto temos de consciência para fazer dessa figura um instrumento evangelístico para dizer àqueles que estão próximos de nós venham esse é um bom lugar para se viver venham além de tudo ainda é possível que desfrutemos de algum alimento que a árvore pode dar o cristianismo é mais real do que muitos cristãos pensam que ele é o reino de Deus é mais vivo é mais voltado ao nosso entendimento do que muitos até pensam ser bom nós temos a outra figura Jesus usava figuras da vida humana para falar de coisas muito profundas dentre elas a da árvore o grão de mostarda que vira uma grande árvore e logo depois a parábola do fermento note que se a primeira parábola fala da da expansão da semente da exatamente da 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 contraposição da do contraste a menor semente se torna uma árvore tão grande e com isso está querendo falar exatamente do crescimento do reino de Deus em extensão e é assim que o reino é crescente nada pode fazer com que essa árvore pare de crescer só o dono da árvore só aquele que faz germinar a semente pode fazer com que esse reino pare de crescer esse reino atingirá o crescimento adequado que o idealizador dele teve se a primeira parábola fala do crescimento do reino em extensão a parábola do fermento agora vai descrever a intensidade desse crescimento veja como está escrito o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha até ficar tudo levedado aqui nós temos a ideia do pão né a ideia do 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 pão que quando se coloca os os ingredientes certos depois de fazer tudo certo depois de colocar a medida certa de farinha de água de açúcar ou de sal e de fermento deixa-se aquele pão e não se faz mais nada por aquele pão mas se no momento em que você fizer o pão eu que de novo voltando aos voltando a minha adolescência sou do tempo nossa casa tinha um forno de pão minha mãe fazia fazia pães e nossos eu vim a experimentar pão de padaria eu já devia ter uns 18 anos mais ou menos se não mais antes era o pão de casa era o pão feito no forno e eu me lembro muito o quanto eu já amassei aquela massa com o rodinho eu me lembro bom e ao fazer o pão fazia o pão amassava colocava lá não dá pra comer tem que esperar não pode não pode assim que fez o pão assim que colocou os ingredientes e mesmo colocou o fermento não pode comer tem que tem que esperar o pão crescer e esperar o pão crescer já não depende mais de mim que amassei do leandro que colocou o sal da solange que colocou o fermento da mãe que brigou com a gente porque a gente errou nas medidas o pão dali pra frente já não depende mais de nós o pão vai crescer porque o fermento que está dentro dele o fará crescer se não tiver fermento o pão não cresce fica batumado com o fermento é que o pão vai crescer e se você procurar depois de algum tempo ó eu coloquei fermento aqui você não acha porque o fermento no pão não tem o objetivo de ao final você falar eu quero comer esse pão porque eu quero experimentar o gosto do fermento que está aqui no pão não é pra isso que fermento está no pão é para que você desfrute do sabor da farinha com o conjunto de elementos que vai dar o sabor com o amido vai dar o sabor adequado daquele pão mas o fermento some olha como é o reino de Deus disse Jesus é como olha o reino dos céus é semelhante ao fermento o fermento que é colocado no pão e de repente você procura cadê o fermento aqui ele parece que nem existe ele parece ele sumiu mas o efeito do fermento fez o pão ficar com a textura que você tanto gosta assim diz a palavra de Deus é o fermento o crescimento interno que vai dando ao pão que vai levedando a massa a ponto então deste pão se tornar aquilo que nós gostamos tanto irmãos deixa eu aplicar essa ideia do fermento o crescimento interno do reino de Deus é que quando o fermento é aplicado naquela massa ainda informe ainda é pegajosa ainda não assada enquanto o fermento é colocado ali logo a seguir ele vai produzir naquela massa uma alteração de maneira que tudo em menos de uma hora se você olhasse para o pão feito branquinho ali na tábua e em uma hora olhar para o pão assado lá na frente você verá parecem duas coisas totalmente diferentes se você não conhecesse como se faz pão você diria é impossível que aquele que aquela massa é esse pão agora porque muda tudo muda a cor muda o tamanho e muda o gosto se você experimentar um pouquinho da massa assim que você faz o pão você sabe que tem um gosto mas quando você experimenta o pão depois do do fermento ter levedado ter feito ter participado nas substâncias do fogo ter assado aquele pão você verá que realmente tudo mudou irmãos o reino de Deus cresce internamente mais ou menos dessa maneira ele fermenta nas pessoas verdadeira transformação o reino de Deus lá no novo testamento no começo de tudo quando foi colocado no coração daqueles discípulos chamados apóstolos depois nos seus herdeiros os pais apostólicos depois nos mártires irmãos aquele fermento foi colocado neles de tal maneira que eles mesmos foram morrendo com o tempo uns de velhice outros perseguidos outros vivendo até a sua luta sua batalha até o último dia da sua vida mas eles foram passando esse fermento de tal maneira que ao mesmo tempo que eles iam morrendo o cristianismo ia crescendo o fermento no cristianismo o fermento no reino de Deus produz em nós verdadeiras transformações é por isso é por isso que o reino de Deus é semelhante a um fermento que cresce internamente com novas perspectivas nova forma novas novas demonstrações é por isso que o cristianismo o cristianismo o reino de Deus ele se coloca como elemento de transformação em todos os lugares é por isso que quando quando alguém chega a uma igreja genuinamente cristã vou pensar rapidamente alguém aflito chega numa igreja genuinamente cristã ele vai encontrar alguém para aconselhamento para uma leitura da sua vida para dizer a ele coisas que talvez ele não tinha entendido ainda por conta justamente da sua aflição alguém que chega para debaixo dessa grande árvore chamada o reino de Deus como a parábola do grão de mostarda mostra alguém que chega de um mundo de injustiças de um mundo de opressão ele vai encontrar debaixo dessa árvore pessoas que pela sua palavra vão pela sua forma de viver vão testemunhar e vão dizer a ele que é possível ainda acreditar na justiça é por isso que essa grande árvore quando recebe peregrinos as pessoas que estão debaixo dessa árvore elas têm a condição de expressar honestidade de expressar moralidade de expressar santidade a todos aqueles que adentram que vem para debaixo dessa grande borda de proteção que é essa grande árvore que a parábola do grão de mostarda fala quando essas pessoas chegam para debaixo deste lugar elas encontram ali um nível de fermentação o fermento do evangelho em nós produz um tipo de atitude em todas as áreas por isso um cristão quando ele analisa a economia ele diz olha estão fazendo coisas erradas aqui por isso um cristão genuíno quando ele analisa a educação de um país ele diz olha estão fazendo coisas erradas lá por isso um cristão genuíno quando analisa a saúde a política a sociedade a cultura a ética a moral ele diz realmente em todos esses lugares parece que os ideais estão perdidos essa leitura do cristianismo só é possível por conta da fermentação por conta de estarmos debaixo do reino de Deus e por algo estar acontecendo em nós nunca podemos nos esquecer que um dia não estávamos houve um tempo em que não estávamos debaixo da árvore nunca podemos nos esquecer que já fomos andarilhos sem uma árvore nunca podemos nos esquecer que já fomos como um pão sem fermento mas no reino de Deus esses são os benefícios a provisão do reino de Deus aos cristãos e não só aos cristãos como aqueles que ainda não são cristãos por isso meus irmãos eu finalizo o pensamento dessas duas parábolas nessa manhã ressaltando duas coisas primeiramente o reino de Deus é um grande benefício ele pode ser desconhecido ele pode ser desprezado ele pode ser mal entendido ele pode ser o que for mas ele continua sendo um grande benefício um grande benefício para os peregrinos o reino de Deus é o local em que Deus derrama da sua provisão com sua mão dirige nossos destinos o reino de Deus continua a ser uma disposição da parte de Deus um cuidado da parte de Deus que deve gerar em nós satisfação e não indisposição o reino de Deus é o local onde nos encontramos porque Deus o provisionou para nós o reino de Deus é isso se estamos dentro do reino de Deus alegremos-nos testemunhemos e testemunhemos com uma palavra clara como quem diz ao mundo que está sem proteção nenhuma desguardado dizer com a nossa vida e com a segurança que temos esse é o bom lugar para viver por isso a primeira parábola parece falar de crescimento em intensidade e o reino de Deus continua a crescer e a segunda parece falar não só de intensidade de crescimento mas de crescimento interno irmãos se já fomos fermentados pela palavra do evangelho então e aqui tem a ideia de pão de massa irmãos se já fomos fermentados pela palavra do evangelho então nós devemos ter alguma coisa para alimentar aqueles que tem fome meus irmãos Jesus disse que ele era o pão Jesus disse que ele era a sustentação olha como é que Jesus é o pão a sustentação da sua igreja o alimento seguro e o seu povo não é não passa não serve como? não faz sentido o sentido para nós é que de tanto quanto fomos levedados de quanto crescemos do quanto o fermento mudou nossas características do quanto o fermento mudou nossa forma de pensar que nós sejamos para aqueles que precisam de pão pão que nós sejamos para aqueles que precisam de justiça justos que nós sejamos para aqueles que precisam de fidelidade fiéis que nós sejamos para aqueles que precisam de uma direção de um caminho uma placa verdadeira que nós sejamos para aqueles que precisam atravessar verdadeiros abismos aqueles que dizem está aqui a cruz que une os abismos essa é a ideia do crescimento do reino de Deus ele cresce externamente de um grão de mostarda a uma árvore e ele cresce internamente de uma massa disforme um precioso pão que o Senhor nos dê a graça para entender que nós estamos dentro de um processo magnífico precioso riquíssimo extraordinário fenomenal transformacional o cristianismo não é uma reunião de gente de pessoas o cristianismo é um movimento crescente e impactante o mundo verá isso eu não sei mas aqueles que precisarem de uma árvore saberão do valor dela no meio do caminho e aqueles que precisarem de um pedacinho de pão saberão do valor que é um pãozinho fresco isso é o reino de Deus e é só para quem tem ouvidos como Jesus disse mas aqueles que entendem e se percebem e fazem parte mesmo com as suas consciências com a sua disposição eles sempre serão tanto evangelistas quanto mestres instrutores tanto evangelistas no dizer no dizer essa aqui é a árvore venham para debaixo dessa árvore e tanto instrutores como quem diz não passe fome vou lhe ensinar que o pão é que mata a fome que Deus nos dê a graça para nos alegrarmos no reino de Deus que Deus nos dê graça para pensarmos que árvore é suficiente para nós e que um pedaço de pão pode ser melhor do que as iguarias de um mundo inteiro isso é o cristianismo isso é o reino e estes que estão dentro do reino somos nós que o Senhor nos ajude em nome de Jesus vamos orar grande eterno Deus grande eterno Deus das parábolas das parábolas mais difíceis de se entender aquelas que estão quase à luz do entendimento poderoso Deus que sempre na sua graça provisiona aquilo que os teus filhos precisam grande e poderoso Deus que fez de uma semente ser árvore e fez de uma massa informe ser um pão pelos teus poderes porque és tu o que faz a semente germinar e és tu o que faz o fermento levedar as características são tuas o Senhor não divide ninguém pode usufruir para si direitos o direito é teu tu és o santo de Israel tu és o pai da eternidade tu és aquele que nos chama para perto de ti e diz aqui comigo está a tua segurança Senhor faz com que nossos ouvidos ouçam a tua voz faz com que se tenhamos andado a ermo nas campinas nos vales faz com que nossos olhos percebam a mostardeira que cresceu faz com que nossos olhos percebam que debaixo das tuas proteções é o nosso lugar Senhor se estivermos andando famintos se estivermos andando ainda sem encontrar a solução que tranquiliza a nossa alma que dá paz ao nosso interior Senhor mostra-nos faz com que percebamos que há pão para quem tem fome porque o Senhor fez isso acontecer o teu reino cresceu o teu reino trouxe as as provisões para as nossas necessidades faz com que percebamos isso e vivamos intensamente esse novo momento esse novo status faz com que percebamos que estamos debaixo dos cuidados do Senhor o Senhor pode fazer isso por nós quando nossa alma se revoltar quando pensarmos que não estamos bem que precisamos de outras coisas que nossos desejos não estão sendo atendidos o Senhor pode mostrar que o Senhor tudo provê que no seu poder nós podemos descansar assim oramos para que o teu espírito nos convença de que não há lugar melhor para estar do que debaixo dos teus cuidados assim oramos em nome de Jesus amém